Música Bola do outro lado, Hernandes de primeira defesaça! Falou, né? E para a Nathê. A Nathê também que não participou da Libertadores, está de volta para a equipe do Cascavel. Passe perigoso. Neném chuta, ela passa muito perto. E quase... Chegou com perigo. Uma bola raspando a trave. Passe do outro lado. Gessé solta a pancada, ela chegou a virar da quadra toda. Matheus já tentou, né? Está deixando o goleiro contra o goleiro. Olha o golaço! Gol! Do Cascavel, um golaço! No tempo, acumulou um número de faltas, foi muito grande, vai lá. Olha a tentativa do Barbosinho, que é uma grande... Nesse segundo tempo, solta a pancada! Amarelo do Gessé. Bom drible do Gessé. Marcação boa do Barbosinho. Arbitragem não dá nada. Lá vem o Zequinha, Zequinha! Melhor do Thales. Thales, boa jogada individual. Thales tenta o passe e recuperação. Jorginho solta a pomba! Está aí ela. Olha que paulada. Tudo como ele tomou no intervalo, né? Mudou. A bola chega no Barbosinho. Vai para o giro. Ela raspa. Trave direita do bater. Pé do goleiro. No ginásio mesmo, fazer essa correção, muito espaçada. Quase. Eu vou ter o quadro. O que é o quadro? É o quadro. Eu vou ter o quadro.